No salão de beleza é assim. As clientes adoram o resultado, mas reclamam da dificuldade para manter o look em casa. Nesse caso, o profissional tem sempre um produto para indicar e a cliente confia de olhos fechados. Mas quando pede que a recepcionista reserve o produto, já está esgotado. E nem mesmo tentando conseguir com outro salão, dá certo. Então ele indica outra opção e a cliente pergunta se poderá parcelar. A manicure mesmo já responde que não. Decepcionada, a cliente apenas leva a dica anotada. Proprietária e cabeleireiro ficam desolados, afinal, acabam de perder mais uma venda. Na internet, ela irá encontrar o produto, comprar, parcelar e receber em casa. Mas calma! Com a plataforma Web Salão, a loja do seu salão na internet já é realidade. Com a sua marca, com a sua URL, milhares de produtos de salão e dezenas de marcas. Finalmente vai dar para parcelar em até seis vezes sem juros e receber em casa rapidinho. Dá para comprar na hora e ajudar o cabeleireiro preferido. Ou até receber um pedido com as indicações dele para finalizar depois. Pois é tudo de bom! Web Salão